Ó, Arassatuba lançou hoje uma campanha para reforçar a doação de sangue na cidade. Isso porque o estoque está baixo, principalmente agora com o retorno das cirurgias eletivas na Santa Casa e o aumento dos casos de dengue. Veja só. Arassatuba pela vida, aqui a solidariedade corre nas veias. Esse é o nome da campanha lançada nesta sexta-feira pela Prefeitura de Arassatuba em conjunto com a Secretaria de Saúde e o Hemocentro da cidade por conta do nível crítico de estoque de sangue. E nesse momento a campanha teve uma grande adesão. Quando nós temos órgãos aí, grupos de pessoas, de autoridades, da Força e Segurança, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, tivemos também pessoal do Rotary, Turma do Pedal, vários grupos que se envolveram e tomaram aí essa campanha para si e estão divulgando. O lançamento da campanha contou com a presença do prefeito Dilador Borges, da vice Edna Flor, de membros das Forças de Segurança e de outras autoridades. E hoje eles estão com dificuldade, onde eles pediram que todos os municípios que recebam essa cobertura, que pudessem fazer uma campanha de solidariedade pela vida. E Arassatuba começa aqui fazendo essa campanha, porque a solidariedade corre nas veias, porque várias entidades abraçaram essa campanha. Com a pandemia de Covid-19, houve redução na doação de sangue em todo o país. E em Arassatuba não foi diferente. O Hemocentro da cidade é responsável por abastecer 18 hospitais da região, em um total de 42 cidades. Neste momento, o Hemocentro de Arassatuba enfrenta falta de plaquetas. E com o aumento de casos de dengue hemorrágica, a preocupação é ainda maior. Por isso, a importância de se fazer a doação de sangue. Com o aumento dos casos de dengue grave, dengue hemorrágica, aumentou muito o pedido de transfusão de plaquetas nos hospitais de Arassatuba e da região. Então, tem muito pedido de plaqueta e a gente necessita de doadores por conta disso. A campanha vai durar todo o mês de abril e recebe não só pessoas de Arassatuba, mas de toda a região. Ele pode simplesmente vir ao Hemocentro ou ao agendamento. A gente orienta o agendamento porque vai vir muita gente por conta da campanha. O horário de funcionamento é de 7h30 às 14h, de segunda à sexta e de 7h às 11h aos sábados. Olha, é muito importante, pessoal, ajudar nessa campanha. O Hemocentro de Arassatuba fica na Avenida Arthur Ferreira da Costa, número 310, no bairro Aviação. Os telefones para agendamento são 18-2102-9400 ou 18-981-3288-75. Você que é aí da cidade, cidades vizinhas também, quem puder ajudar, né? Quem está apto a ser um doador de sangue, vai lá, colabore e em outras cidades também. Eu acho que esta é uma realidade de todos os Hemocentros do estado de São Paulo. Então, quem é da região aí, ó, vamos lá, quem está assistindo a gente, vamos ser doador, né? É importante os grupos aí. A gente sempre está mostrando os grupos que se unem para motivar a doação de sangue e repor os estoques. Principalmente com dois feriados pela frente, né? Nesse mês, infelizmente, o número de acidentes acaba aumentando. Então, é importante a gente repor os estoques.